Bem-vindos adeptos benfiquistas, aqui sempre trazemos as novidades do Sport Lisboa e Benfica, por isso já peço que deixe seu gostei no vídeo, subscreva o canal e ligue as notificações para não perder nada do que publiquemos aqui. É inegável que o treinador alemão Roger Smith já faz história no comando do Benfica, e isso se confirma a cada jogo disputado em campo, visto que nesta temporada, derrota é algo totalmente desconhecido na equipa comandada por ele. Prova disso é que ontem, após derrotar o Maccabi Haifa por 2 a 0 em sua estreia na Liga dos Campeões, o Benfica chegou à marca de 10 vitórias nos primeiros 10 jogos da presente temporada, um feito que aconteceu há 40 anos atrás. Desde o início de agosto e começo de setembro, entre Liga dos Campeões e Primeira Liga, os encarnados somaram 10 vitórias e nenhuma derrota, em um arranque impecável que não acontecia desde a época 1982-1983, quando as águias tiveram triunfos semelhantes. A estreia triunfante diante do Maccabi Haifa na terça-feira, 6 de agosto, pela Liga dos Campeões, também foi algo marcante para as águias, uma vez que isso não acontecia há 7 anos. Na vitória diante do emblema israelita, após uma assistência para Rafa e anotar um golo, Grimaldo saiu de campo eleito o homem do jogo. Em uma rápida entrevista na saída, o lateral espanhol destacou. É uma forma peculiar de bater na bola, já treino isto há alguns anos. Gosto de rematar de fora de área. Felizmente, a bola entrou e estou feliz pelo triunfo, disse Grimaldo. A equipa de Lisboa garantiu a regularidade estatística de anotar ao menos 2 golos nas disputas realizadas na Luz nesta temporada. Assim, as estratégias das áreas é se manter triunfante contra os israelitas e se garantir nos oitavos de final com as Juventus. Nós do canal Notícias do Benfica, assim como todos os adeptos benfiquistas, ficamos felizes pela boa fase da equipa nesta temporada e desejamos que continuem nos dando alegrias. E você benfiquista, que avaliação fazes das águias até aqui? Comente abaixo com sua opinião e não esqueça de deixar seu like e subscrever o canal para não perder os próximos vídeos.